E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em Mortal Kombat X no PC Master Race e hoje nós vamos fazer aí a torre da Kitana. Então, bora lá. Deixa eu ver o que a gente tem aqui, os modos. Eu vou com Tempestade Real, cara. No médio e o nosso primeiro oponente é a Devora. Então, bora lá. O bicho vai pegar a Leque. Então tá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver. Leque Ascendente, golpe da garganta. Pá, a gente vai descobrindo. Legal. Vem cá. Tomou. Pera aí, deixa eu ver mais uns aqui. Beleza. Tomou, hein, lindona? Tchau, 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 tchau. Deixa eu ver aqui. Finalizações. Decapitação. Ah, tá bloqueado. Que droga, mano. Deixa eu ver. Médio, baixo, frente, trás, frente, triângulo. Então, é baixo, trás, frente, trás, triângulo. Porra, eu errei. Baixo, frente, trás, frente, triângulo. Baixo, baixo, frente, trás, frente, triângulo. Droga, pau no cu. Chega. Não foi feita elite, galera, mas... Vocês entendem, né? Bora pro próximo e vamos ver o que que rola. Próximo oponente ali, o Kang. O amorzinho da Kitana. Não quero lutar contra você. Tem medo que eu vença. Não, tenho medo de que eu vença. Round 1, fight! Poxa. Boas palavras. Deixa eu ver se a gente consegue fazer um Brutality, galera. Droga. Droga. Reconstâncias são urgentes. Round 2, fight! Amor, hein, filhão? Pense de novo. Ah! 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 Como se atreve! Uou! Brutality, moleque! Você desperdiça meu tempo. Kitana wins. Beleza, galera. Partiu pro próximo. Próximo oponente. Eita, eu mesmo. Como? Ô, louco, véi. Você tem o meu aspecto. E a sua força. Isso ainda veremos. Round 1, fight! Fight! Deixa eu ver se a gente consegue fazer outra aqui. Deixa eu ver se a gente consegue fazer outra aqui. Eu queria degolar, mas acho que não dá. Tem que ser só no segundo. Suas circunstâncias são urgentes. Round 2, fight! Tchau, gente. Ah, vamos lá, finalização Galera, cadê finalização Baixo, frente, trás, frente Triângulo Então, baixo, frente, trás Frente, triângulo Porra, eu fiz certo Baixo, frente, trás, frente, triângulo Filha da puta Não foi, beleza Vamos lá, a gente tenta no próximo Então, galera Próximo oponente Quan Chi, partiu Está zangata comigo? Eu não preciso de raiva pra matar Eu admiro seu profissionalismo Round 1, fight Nossa, que puta, velho Sai, rapio Vem cá, minha vez Nossa Senhora Não, 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 não Baixo, frente, trás, frente, triângulo Baixo, frente, trás, frente, triângulo Aí, deu certo, galera Uou Legal Beleza Porra Partiu, então Próximo Próximo oponente Com o Jin Beleza, bora lá Kitana Eu não conheço você Como um porco no rolete, sabe? Round 1, fight Próximo oponente Ah, tô lá no seu cu. Desquim, filha da mãe. É, baixo, frente, trás, frente, triângulo. Aê, é nóis. Beleza, então, partiu pro próximo. Próximo oponente, Kenshi. Bora lá, então. Próximo oponente. Tome, tome, tome. Ah, foi. Beleza, partiu Próximo, próximo, próximo Próximo oponente Kung Lao, bora, bora Todo mundo vindo, é sempre a mesma coisa O preço, vou tentar me impedir Round 2, fight Aprenda a lição Baixa, frente, trás, três triângulo E foi Beleza, partiu Próximo oponente É Melina, bora Doce irmãzinha Meu sangue compôs vocês Isso é tudo Talvez queira me dar algo a mais Round 1, fight Todo mundo vindo Ah, esqueci de segurar a porra do botão Suas circunstâncias são urgentes Round 2, fight E aí O que é isso? Talvez Ah, vai de... vai de... vai de X-Raymium. Opa, errei. Mas tá bom. A Kitana ganha. Bora pro próximo, que agora é o Goro, que a gente já sabe, né? E depois Shinnok. Vamos lá, Goro. Kitana. Vá se esconder de novo. Eu não me escondo de ninguém. Round 1, fight! Gengorão. Ah, falei, moleque. Que viado bom. Filho da mãe. NOSSA SENHORA, hein? Não tem preço pra tentar me enviar. Round 2, fight! Você tem que ser... na, na, na. Tomou! Baixo, baixo, frente e trás, frente e triângulo. E aí, Goro, você levanta as duas mãos? Não. Tá roubando. Fechou. Beleza. Agora nós vamos aí pro último Shinnokzão, véi. Olha aí, Shinnok partiu. Vamos, Shinnok. Chega pra nós, véi. Olha aí. Podemos começar, Kitana? Não trava o combate com os mais velhos. Obrigado por abrir uma exceção. Ah! Vai! Vai! Tomou! Round 2, fight! Vem cá! Nossa senhora, hein? Nossa senhora, hein? Agora é que o bicho pega. Curve-se diante de mim, enquanto absorvo o poder do plano terreno. Um... Que erro! Ah! 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 Mandeveado! Peguei, moleque! Você é viadinha, é! Oh, puta, que nem uma putinha! Já era. Kitana viu-se caminhando pelas ruas de uma cidade magnífica e brilhante. Era a Edenia, um reino libertado da Exoterra. E Kitana era sua bela rainha. Essa era a linha do tempo não alterada por Raiden. O plano terreno havia sido destruído por Shao Kahn, mas Kitana sobreviveu ao Armageddon e uniu os outros mundos para destruí-lo. O resultado foi uma paz duradoura. Kitana despertou de sua visão e descobriu que estava no submundo. Ela não era a rainha de Edenia, mas um espectro do inferno. E ela odiou Raiden por isso. Bom galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo se você for comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder. Próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.